Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um quadro do Descomplicando as Opções, sempre trazendo aqui algum aluno do Sistema Diamante ou assinante de opções e oportunidades para estar batendo papo aí sobre o mercado de opções. Então antes da gente dar o start, já se inscreve aí no canal se você não está inscrito, clica no sininho aqui para receber as notificações e deixa o seu like, é sempre importante aí para a gente, para o conteúdo, o canal ganhar relevância e a gente conseguir levar cada vez mais conhecimento para as pessoas, hoje eu estou com o Eric aqui, ele é assinante lá do Opções e Oportunidades, fala Eric, beleza? Fala Léo, tudo bem? Ótimo! Beleza, muito obrigado aí pela participação, é um prazer enorme, estava até falando com você antes, é um prazer enorme ter esse contato com as pessoas, saber quem é que está do outro lado da tela, normalmente só vocês me veem, eu não sei quem é que está do outro lado da tela, se não for pelo nomezinho que está lá no chat, então é uma experiência bem diferente, bem legal, porque a gente tem esse contato mais humano com quem está do outro lado ali. Legal, legal, eu agradeço a oportunidade também de estar aqui e é aquela brincadeira, você para a gente já é nosso melhor amigo. Bacana! Deixa eu te perguntar, como é que você chegou nas Opções e Oportunidades, como é que você chegou nesse mundo das opções, o que você faz, como é que é o seu dia a dia aí, como é que você trabalha nesse mercado? Bem, eu sou filho de comerciante, filho e irmão de comerciantes e como bom comerciante, compra num preço mais baixo, vende num preço mais alto e de tanto ficar cansado com esse mundo dos bancos, né, os bancos me cansaram de procurar oportunidade e sempre ser, né, lesado, uma amiga que é gerente me mostrou um curso, né, sobre investimentos com o André Fogaça e isso em 2016, no começo de 2016, e ali começou a, né, a despertar, né, mais curiosidade, serviu só para me aguçar a buscar mais informação, né, em 2017 eu fiz o primeiro curso com os amigos aqui da E-Trade, aqui de Jundiaí, onde até eu gostaria de agradecer, né, o Leopoldo, o Márcio, lá o Denis, que parceiros me ajudam até hoje e viraram amigos também, onde eu fiz o curso de investimentos em Bolsa de Valores, então eu comprava pelo banco e nem sabia que eu mesmo podia fazer a operação, então eu comprava a Petrobras, comprava a Vale, que era o que eu sabia que era negociado em Bolsa, né, não sabia que eu tinha essa oportunidade de eu mesmo fazer a operação, então era aquela situação, eu comprava barato, vendia caro, e se não tivesse no preço que eu quisesse, continuava lá, eu não sabia nem aonde acompanhar isso, até que eu fiz o curso com eles aprendendo o básico, né, desde escolher um ativo e fazer a operação, comprar pelo Home Broker, né, então ali começou, né, a minha história entre 2016 e 2017, aí eu aprendi, né, o que era a negociação em Bolsa de Valores, e aí começou Day Trade, Swing Trade, Long Short, fui apresentado às opções, né, em 2018 eu saí do mercado tradicional do trabalho, eu sou piloto de avião, né, mas em 2018 eu fui convidado a me retirar do mercado formal do trabalho, e aí despertou mais ainda o interesse daquilo que eu já tinha aprendido pelo menos a... não aprender a fazer, mas pelo menos saber onde eu estava apanhando, né, e aí eu conheci o Danilo Zanini, com o Danilo Zanini fiz um curso também presencial com ele, aonde conversando sobre opções, ele falou, viu, você está me fazendo muita pergunta e, meu, eu tenho um cara que você vai gostar, tal, aí ele me apresentou o Léo Dutra, que até hoje tenho como o mestre dos magos aí das opções, pela clareza que você transmite nas suas informações, né, nos seus ensinamentos, e aí começou a cada vez mais também a despertar o interesse sobre as opções, porque eu fazia o lançamento, né, o financiamento da carteira, né, não era nem lançamento, não chamava nem de lançamento coberto, né, e era só nos ativos que eu tinha em carteira, e aí com as suas informações, eu comecei a te seguir no... a hora do fechamento? A hora do fechamento. A hora do fechamento, é. E ali eu comecei a despertar o interesse e veio a oportunidade de fazer parte de opções de oportunidades, que, né, não é só um canal de recomendação, né, logo depois de um mês ali, já vi que era muito... é muito mais do que só um canal de recomendações, né, tem toda uma preparação e uma troca, né, que você faz lá conosco. Então, uma baita oportunidade. Foi assim que eu cheguei. Pô, que legal. E você foi em algum evento presencial? Cheguei a te conhecer presencialmente ou não? Sim, sim. Foi em março, um pouco antes do lockdown. Em março, lá no WeWork, né, no escritório. Sim, lá a gente teve um bate-papo ao vivo. Pô, legal. Bem que eu bati o olho, assim, eu falei, ué, não é estranho, eu já vi em algum lugar. Pode ser da Globo também. Pode ser da Globo. Ah, é? Pode ser da Globo? Pode ser também. Boa. E vem cá, como é que você tá... Como é que tá sendo opções e oportunidades pra você? Você tá gostando? Tem te ajudado? Tem conseguido aprender lá? Sim, além de aprender, né, a troca de informações que a gente tem lá. E eu tenho pessoal lá que é impressionante. É 24 horas o mercado, né? A Bolsa de Valores, ela fica 8 horas no ar. A galera lá fica 24, né? É o tempo todo a gente trocando ideia, o pessoal lá preocupado em ensinar, né? Quem tem dúvida, quem tá chegando, né? Mesmo se não tiver chegando, a gente consegue perceber lá que muita gente tem tanta bagagem lá, tanta experiência, tanto tempo de tela, né? Como a gente costuma dizer, né? No mercado financeiro, que a troca é grandiosa. É grandiosa. Não só com os seus ensinamentos, mas também com essa vivência do pessoal lá. Muito bacana. É o negócio que eu sempre falo é... E eu sempre reforço na comunidade, né? Que quem ensina aprende duas vezes, né? E você ajuda pra contribuir com o ambiente que você convive, pra tornar ele cada vez melhor. E isso, de alguma forma, volta pra você. Tanto com as pessoas que começam a crescer e serem melhores, né? E começar a trazer coisas novas pra você também. Quanto o processo de você ensinar e tirar as dúvidas faz com que você comece a ver várias perspectivas pra ensinar uma coisa. Então, isso faz com que você aprenda muito, né? Então, eu sempre estimulo. Eu falo, a gente pode não ter a maior comunidade de opções, mas com certeza é a melhor. Se você, eu acho que chegar lá de três horas da manhã, de um domingo, fizer uma pergunta, acho que sempre tem alguém... Vai ter alguém pra responder. Tem alguém pra responder, né, cara? Impressionante. Tem, tem sim. Então, é muito legal essa comunidade. Eu tenho o maior orgulho aí da galera toda que tá lá, né? Que tá cada vez... Tá evoluindo cada vez mais, né? E, pô, tá bem legal. E prazer enorme ter você lá também. Que legal que... Legal, é um prazer o meu de fazer parte. Que bacana. E você tem feito, tem executado algumas operações? Como é que tem sido aí o seu operacional mesmo? Sim, hoje eu vivo do mercado financeiro, né? Então, eu costumo... Eu brinco que eu sou um caçador de oportunidades agora, né? Eu fico atrás da tela aqui, né? Só caçando as melhores oportunidades, né? E, assim, atrás da... Sempre atrás da verdade. Sempre atrás do conhecimento. Já errei bastante, claro. Não tem como. A gente aprende com os erros, né? Mas, até hoje, graças a Deus, não quebrei minha conta. Espero hoje ter aprendido, né? Com as proteções que o mercado te dá a não correr mais esse risco de quebrar a conta. Usando o gerenciamento de risco. E agora as oportunidades como ferramenta pra isso também. É, as opções, ele é um mecanismo fenomenal de proteção, né? Então, ajuda pra caramba aí. Tanto pra gente conseguir remunerar a nossa carteira, quanto pra gente proteger o nosso patrimônio, né? As pessoas não olham muito nessa perspectiva. Elas tentam entrar no mercado de opções pra, sei lá, ganhar 20, 30 mil por cento. Quando que, se você muda um pouquinho ali o objetivo, pensando em proteção, e tá tendo uma consistência e recorrência, o resultado muda completamente, né? Sim, sim. A renda recorrente que você, né, nos ensina, e você tem isso como objetivo, é realmente, meu, eu prefiro ganhar 2% no mês do que ficar um ano pra ganhar, meu, às vezes, né, 300%, 400%, que não é sempre que você tem essas oportunidades. E o grande lance é sempre estar exposto, né? Exposto, né, posicionado da maneira correta. Então, é ter a exposição recorrente pra você também ter a renda recorrente. E quando dá errado, você aproveita pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Isso é fantástico. Maravilha. Isso a nossa cultura não permite, né, infelizmente. Pois é, mas aos poucos a gente vai botando a sementinha aí, né, do bem, né, no mercado. Exato, exato. E você faz hoje só opções ou não? Você faz outras operações no mercado? É, a minha renda recorrente, né, vem do posicionamento da minha carteira, porque eu tenho fundos imobiliários, eu tenho a minha carteira de boas empresas, né, que lá atrás eu aprendi, aprendi primeiro a ser fundamentalista, né, então eu só tenho empresas que realmente eu quero ter na minha carteira, eu tenho a recorrência também das operações, de opções, né, do lançamento coberto, lançamento sintético, né, e como eu falei, eu fico lá buscando as opções, movimentou lá 7%, 10% pra baixo e pra cima, eu vou me posicionar ali, porque uns 2% eu vou conseguir tirar no retorno dela. Mas também tem que ter a gestão de risco, porque também já tomei umas lascadas nesse setup aí, já também já fiquei com... fiquei na carteira com quem eu não queria. É, acontece, tem esses riscos, né. O importante é você entender o risco daquilo que você está fazendo. Exato. Eu acho que isso é pra você tirar. O stop, alguma coisa pode acontecer, então você tem que estar preparado pro pior, né, ou a internet cai, a energia para, pula seu stop, então você tem que estar preparado, entrou numa operação, você tem que ter feito, né, colocado o pé pra trás lá e ter feito todo o estudo do que é que pode acontecer, o que é que pode dar errado, né, senão realmente o rombo é maior do que o esperado. É que as pessoas quando chegam assim no mercado, elas pensam da seguinte forma, eu acho que até é um pensamento natural, assim, do ser humano. É você olhar o que aconteceu no passado e falar, se eu tivesse feito isso, eu teria ganhado muito dinheiro, né, eu deveria estar rico agora. Aí você vai replicar ali no mercado e você não se liga nos riscos e quais são os piores cenários daquilo que pode acontecer. E aí parece que tem um anão dentro do monitor, te observando, alguma coisa assim, que quando você vai fazer... Acontece isso com você também. Quando você vai fazer justamente aquilo, acontece a cagada, né, e aí quando você acaba perdendo. Mas, por outro lado, você aprende também, né, então... Então, eu estava até falando com outro colega, o que é importante, se não tem problema em você cair, aprender e se levantar, porque isso é normal no mercado, você vai fazer uma operação ou outra ali, você vai tomar um tombinho, você vai ver o que você pode melhorar, o problema está em você cair e você morrer, porque aí você não levanta mais, né, então esse é o problema. Ou a decepção ser tão grande que você nunca mais quer olhar para aquilo, né? Exatamente. Então... E hoje eu acho obrigatório, né, você saber gerenciar o seu patrimônio. Eu acho uma obrigação hoje, né, você saber gerenciar o seu patrimônio. Nem que você esteja super conservador, meu, saber aonde você está colocando o seu dinheiro, seja numa renda fixa, seja num fundo, seja no tesouro direto, mas você saber o que é que está acontecendo com o seu dinheiro, e não mais ficar na dependência que a gente tinha há algum tempo atrás. Então eu acho fantástico, né, vocês comunicadores do mercado, aí estar mudando essa cultura, né? Então, parabéns pelo posicionamento, pela atitude. Pô, valeu, muito obrigado. E isso que você falou é bem importante, tá? Porque às vezes até num CDB, que você fala, ah, vou entrar nesse CDB aqui, que está dando 200%, ou numa debênture, né, que é uma emissão de dívida de uma empresa, você fala, ah, está dando, é uma renda fixa que está dando boa para caramba aqui, você tem que se atentar aos riscos, né? Então você pode, você tem que saber que, por exemplo, o emissor daquele crédito ali, né, daquela dívida, pode quebrar, você tem o risco de crédito também, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter, porque não necessariamente que a renda é fixa, é que é seguro. Então, sempre pensa assim, galera, você está entrando no negócio, pensa no risco daquele negócio, qual que é o pior cenário que pode acontecer com aquilo. A partir do momento que você tem a noção e o conhecimento de qual que é o pior cenário, o que que de ruim pode acontecer, você fica até tranquilo e seguro para executar suas operações, por quê? Porque você já sabe qual o pior situação. Então, você se posiciona para que se acontecer o pior, você não vai ficar numa posição ruim, né? Como eu falei, você não vai cair e vai morrer, né? Você vai ter a possibilidade de se levantar e aprender com aquilo. Exato. Deixa eu te perguntar, qual que é a sua dúvida hoje que você tem aí em opções no mercado, quais são as suas maiores dificuldades aí hoje? Olha, eu acho que sempre o timing, né? Mas o manejo do pós-gestão de risco, você não entra numa operação sem antes passar pela sua gestão de risco. E aí, meu, deu errado. Então, esse manejo, como montar o esqueleto para você continuar o... buscar boas oportunidades. Então, esse momento de montar esse esqueleto do manejo, né? Por onde que você vai levar? Por qual caminho que você vai seguir? Qual o momento de fazer um... No caso, falar da nossa querida Conga aí, né? que deu a nossa proteção, né? Ela não foi eficiente, né? Isso pode acontecer. Como fazer esse manejo, essa transição, qual o momento certo? Meu, eu vou só proteger? Eu vou fazer um lançamento coberto? Eu vou fazer um lançamento coberto e já alavancar novamente? Então, qual é esse manejo da operação? Esse pós, né? Então, você entrou ali na estrutura. Você sabe do risco. E o pior cenário. É o pior cenário acontece. E agora, né? Qual que é o seu próximo passo? É importante você ter um plano B. Então, você pega ali, por exemplo, a Cogna. Pô, teve um lançamento coberto, a proteção... Deu... Acho que deu até para fazer a rolagem dessa proteção, né? Mas a proteção simples ali. Não deu para alavancar. Mais, né? E agora? O que eu faço? Bom, importante... Primeiro ponto, que é importante aqui, é a gente ter uma carteira diversificada de estratégias. Por quê? Por exemplo, eu rodo muito minhas estratégias no mercado americano. Então, eu faço lançamento coberto, lançamento sintético, mas não faço só em um ativo. Eu faço em quatro, cinco ativos. Porque acontece alguma coisa ruim com um, eu tenho outros ativos gerando renda que eles podem dar cobertura na proteção daquele ativo. Então, não fica descoberto. Esse é o ponto número um. Então, você ter... Você sempre pensar em diversificar. Léo, diversificar o quê? Diversificar tudo. Diversificar os seus investimentos, classe de ativos. Ah, eu vou ter uma diversificação de empresas, de ações. Vou ter uma diversificação de renda fixa. Vou ter uma diversificação de... Enfim, até de estratégias. Então, é importante você ter essa diversificação. Porque aí você tem uma estratégia suportando a outra. E, por exemplo, você pode pensar também no plano B. Por exemplo, a gente faz o lançamento coberto. Metade da taxa é destinado a proteger e alavancar. Pô, foi naquele pior cenário, na situação ruim, o que eu faço? Eu posso abrir mão de mais 10% a 20% da taxa que eu já recebi para continuar a proteção e mantendo aquele cenário ativo. Se manter no jogo, né? Se manter no jogo. Ou até pegar aqueles 10%, 20% para montar uma estrutura de suporte. Por exemplo, o Snowball. O Snowball é uma estrutura baratinha que dá uma taxa boa e que aí você pode aproveitar essa taxa somente para financiar as proteções dessa sua estratégia que deu errado. Então, eu acho que essas são algumas saídas. Primeiro, sempre está diversificado porque aí você tem estruturas que vão te auxiliar. Segundo, você ter esse pós dentro da própria estrutura. Você abriu mão de 50% da taxa, montou a proteção, alavancou a proteção. Não deu certo, você tem que ter uma margem ali para abrir mão um pouquinho mais da taxa e dar continuidade a essa proteção. Você pode até começar a sua operação, que seja um lançamento coberto e usando 40% da taxa. Se a taxa for muito boa, 40%, 30% da taxa para montar a proteção e alavancar a proteção. E aí, se for necessário, você tem essa margem para você abrir mão de um pouco mais dessa taxa. Então, é uma possibilidade. Agora, tem o pior cenário do pior cenário. Pode ser que você abra a mão ali da taxa e ainda assim você entre no pior cenário, você abre a mão da taxa, você entra no pior cenário. Então, você tem que pensar qual o pior cenário do pior cenário do pior cenário. O pior cenário é você simplesmente ficar com a Cogna na mão e a empresa quebrar. Esse é o pior cenário. Então, como é que a gente se blinda desse pior dos piores? Primeiro que Cogna é uma empresa que está passando por uma fase ruim, uma situação ruim, mas não é uma empresa ruim. É uma empresa sólida, consistente, ela tem um histórico na bolsa. Então, assim, é uma empresa que eu tenho até um pedacinho na minha carteira de ações, na minha carteira de investimentos, principalmente do setor de educação, e que eu não acho que é uma empresa ruim. Ela pode se tornar e pode quebrar? Pode, mas aí está o... É o risco do mercado. Aí é o risco do mercado e aí tem a importância de você diversificar também. Sim. Até uma pergunta que o colega fez aí no Insta esses dias. Ah, eu posso pegar um milhão de reais e colocar num lançamento coberto? Poder você... Poder pode, mas está preparado para esse tombo se der errado? É, você pode até fazer lançamento coberto com a Petrobras, mas sei lá, a Petrobras pode quebrar? Não é o provável, mas não é impossível também. Não é possível. Então, tudo pode acontecer no mercado. Então, essa é a minha visão ali do que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente montou esse prédio de calendário, aí você tem o pior cenário do spread de calendário. Puta, não deu certo, ficou ruim. A gente fez a transição para um snowball para ela se segurar mais um mês. Não foi bom também, a operação não girou. Acho que foi o nosso primeiro spread de calendário ali que não foi bom. O que a gente fez? Passou pelo vencimento, vai ficar ali a seco? Sabe qual o risco máximo da operação para tentar a última cartada, porque senão o seu risco máximo está ali. Antes de atingir o risco máximo, a gente vai fazendo os manejos. se não der certo, você sabe qual o seu risco máximo, qual o pior cenário. Então você tem que ter isso em mente. E você tem que estar preparado sempre para o pior cenário. A gente sempre fala, a gente sempre espera o melhor, mas está preparado para o pior. Para o pior. É isso. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você é como você chegou naquela operação que em fevereiro a gente montou a trava horizontal de linha, perpétua, e como você foi buscar a PETRO 197? Ela custava dois centavos, cara. A Petrobras estava bem esticada, e o que a gente fez? A gente tomou a decisão de fazer, naquela época eu não tinha chamada de margem para a trava horizontal com o put, com as europeias. Pelo menos a corretora não estava fazendo a chamada de margem. E a gente montou a trava horizontal de linha com o put, nesse momento. Eu falei, pô, o pior cenário é o quê? O mercado cair, ter exercício ali nas opções, a gente ter que comprar a ação, enfim, ter todo esse problema. Então, como é que eu faço para me blindar contra uma movimentação brusca ali de queda? Eu tenho que montar um strangle para proteger uma trava horizontal de linha perpétua, porque eu tenho o risco de uma forte alta ou uma grande alta. Uma forte alta ou uma forte queda. Se esse cenário não acontecer, a gente consegue trabalhando as rolagens ali e ainda recebendo taxa até chegar num ponto de equilíbrio ali que seja mais interessante. Só que, para mim, o pior cenário estava na queda. E não necessariamente na alta, porque na alta as opções virariam um pota tranquilo. O problema é a queda que você teria que ter o exercício das opções. E aí, a gente pegou a Petri 197 e alavancou. E aí você vai falar, ah, Léo, você esperava essa queda do mercado? Na verdade, não. Ninguém esperava coronavírus, né? E quando eu peguei a Petri 197, as pessoas fizeram a mesma pergunta que você. Ah, Léo, mas a Petri... Como assim, né? Mas o país está bombando, está vindo as reformas, aí o mercado não vai parar de subir. E aí eu falei justamente isso, a gente sempre espera o melhor, mas estamos nos preparando para o pior. E aí, cara, foi ali, aconteceu, né? E aí a estrutura arrebentou. Sim, sim. Eu cheguei com essa recomendação a fazer 12.310%. você chegou a pegar essa operação? Peguei. E você tornou a trava horizontal de linha até agora. Que todo mês ela dá um negocinho, né? Dá um tiquezinho lá. Dá uma quirelinha. se a estrutura está paga, a estrutura está paga, mas todo mês ainda tem um pingo um pouquinho. Pô, maravilha. Acho que dá uns 3, 2, 3% no mês ali do Capitão. é. Muito bacana. Mas foi boa, foi uma operação boa. A gente nunca sabe quando a operação vai ser boa ou não, só sabe depois. Não, eu não falaria que uma operação dessa foi boa não, foi mais do que, aliás, não tem adjetivo, né? 12 mil por cento. E não deu, não deu, não deu um mês de operação, porque a gente iniciou dia 17, eu encerrei ela no dia 11. Mas é porque eu não aguentava mais ver, valorizar. Falei, não, chega, não vou deixar voltar. Já deu pra mim, tá bom? Deu pra mim, tava tremendo já, a mão já tava tremendo no mouse. Pô, que legal, cara, que legal que você pegou essa operação. Algumas pessoas pegaram essa operação, foi muito legal. E é legal, porque nessas operações, assim, eu tenho uma situação que, assim, todo o dinheiro, né, que eu arrisco no mercado é porque o mercado já me deu esse dinheiro. Então, isso fez eu aumentar a minha exposição no mercado. E aumentando essa minha exposição no mercado, eu consegui fazer outras operações a partir desta. Então, foi, meu, foi mais do que ótimo, não tem adjetivo. Foi mais do que ótimo. Assim, é um ponto interessante, né, que eu sempre falo, cara, você vai tá arriscando dinheiro no mercado, você vai tá especulando, vai fazer alguma operação, assim, que, porque, assim, tem a diferença de investimento e tem a diferença de trading, né, especulação. Quando você tá investindo, você tá adquirindo um ativo e esse ativo, ele vai tá gerando valor, ele vai tá gerando, ele vai tá remunerando. Esse ativo que vai ser o provedor, né, como você, sei lá, compra um fundo de investimento imobiliário, você tem um ativo, aquele ativo gerando fluxo de caixa. Quando você faz especulação, trading, você tá simplesmente girando o seu dinheiro no final das contas, ou você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. mas no final das contas, é só dinheiro. Se você perdeu, sobra um ativo. Eu posso até investir e a empresa cair, mas eu tenho um ativo que tá gerando lucro, que tá gerando dividendos, né, então independente da oscilação do mercado. E esse ponto é importante porque é um conceito que a gente trabalha muito ali no sistema diamante. Porque se você vai especular, se você vai fazer operação, você não deve fazer com o estoque. O que que é o estoque? É o seu patrimônio. Patrimônio. Você tem que fazer com fluxo de dinheiro. Então você tem que fazer o seu patrimônio e gerar um fluxo de dinheiro e aí que esse fluxo que você vai pegar é como vai jogar ele no mercado. E aí, inclusive, esse valor aí, essa put que saiu lá de dois centavos, ela chegou a bater oito reais, que você fechou ali com 12.310%. Isso. Ela foi simplesmente, a compra dessa put foi feita com o fluxo do mercado, né? Com o dinheiro que ela tinha dado. Então ela já estava paga. Se ela virasse pó, já estava pago o mercado que tinha dado. Então isso daí que é importante. Porque se você erra nessas operações, não tem problema. É o mercado que te deu ela de graça. O mercado fez. Toma aí. E se você acerta, aí você consegue dar aquela alavancada. Então esse conceito aí é muito importante para que a gente consiga ter consistência e que a gente consiga gerar renda, tá? Então, e eu falo isso assim, você tem isso daí bem claro para você. Você trabalha dessa forma, mas principalmente para as pessoas que estão assistindo aqui, que estão vendo esse vídeo, que a partir do momento que você começa a enxergar o mercado dessa forma, abre uma cortina, uma visão sobre mercado que as pessoas muitas vezes não tiveram antes. e isso daí eu tenho certeza como, porque isso daí mudou os meus resultados no mercado e eu sei como isso é capaz de mudar o resultado das pessoas com essa simples mentalidade e essa simples forma de atuar no mercado que nada mais, nada menos é do que um gerenciamento de risco, gerenciamento do capital. Exato, exato. Essa gestão de risco eu aprendi batendo cabeça, tá? porque quando eu conheci as opções, a primeira operação que eu fiz foi em opção de Petrobras e, né, tava louco ali, meu, aprendi, vou fazer, agora já, meu, do celular eu consigo comprar, não preciso mais ligar no banco e tal, então, meu, na porta do avião ali e tal, meu, legal, Petrobras tá subindo, vou comprar essa opção aqui que vai, vai me dar um retorno legal, então, tá, entrei no avião e tal, toda aquela concentração, decola e tal, pousei e tal, abri o celular, virou pó. Meu, daquele dia em diante, acabou, não, não, não me arrisco mais e também não faço mais nada que eu não tenha controle, né, meu, isso daqui eu posso perder porque está no meu gerenciamento de risco, ok, isso aqui eu não posso perder, então, não serve pra mim, né, e aí que eu comecei a separar os meus investimentos com o meu negócio que é o trade, que é o que o mercado hoje me proporciona, então, ali foi o divisor de águas, pra mim, na hora que eu abri o celular, que eu falei, caramba, como assim, virou pó? ainda liguei pro Márcio, né, falei, Márcio, como assim, cara, mas você não acompanhou? Eu falei, não, cara, eu estava em voo, não tenho, né, não dá, não dá pra acompanhar, uma que eu não tenho sinal e outra que não dá, né, a aeronave não, a aeronave não deixa. Peraí que eu vou pousar o avião aqui acompanhando lá o mercado de opção. Não tem como. Então, aquilo ali foi um divisor de águas pra mim, assim, viu, parou, a partir do momento que eu tiver o controle, tudo bem, se eu não tenho o controle, eu nem, nem faço, nem entro na operação. Pô, legal, é legal ter essa visão aí. E você falando dessa história, eu lembrei, há um tempo atrás, né, o, eu me lembro que eu estava, eu ainda trabalhava na Rico, ali, eu acho que era por volta de 2016, 2015, 2016, e aí teve um cliente que ligou, putaço, lá na Rico falando, cadê as minhas ações que sumiram da minha carteira, e aí, quando foram ver o que era, o cara tinha comprado, acho que era 20, 30 mil reais de opção, achando que era um ativo baratinho, as opções viraram pó, né, não sabia o que era, né, comprou sem saber o que era, então, é, pra você ver como é importante, né, você saber o que você está fazendo, onde você está colocando o pé. E, e pessoal, mas o importante é assim, Léo, não tenho tanta confiança, não sei qual o cenário ruim do que aquilo pode acontecer, vai simulando a princípio, vai vendo os cenários, simula, você não precisa começar no mercado hoje, sem nunca ter feito nada, tá, você pode fazer simulações, vendo como é que aquilo funciona, colocando em prática, sem necessariamente botar o seu dinheiro, e aos poucos você vai colocando o pé na água, então, acho que isso é uma ideia legal. Sim, hoje tem simulador de mercado, meu, a simples, né, papel e caneta, faz o seu fluxo, né, poxa, já ali esclarece muita coisa, deixar, né, algo que é intangível, torna-se visível, tangível, né, então, é bacana isso, e, na época, imagina, excitadão ainda com o mercado, aprendi a fazer, vou fazer, né, achei fantástico, tinha na palma da mão. Esse método do fluxo de caixa é bem legal, para entender os cenários, né, o que pode acontecer, o que não pode, o que acontece se você faz isso, aquilo, e serve para tudo, né, então, é bem legal. É, estou recebendo para montar a operação, estou pagando para montar a operação, né, já fica bem bacana, né, já fica claro, se o mercado subir para tanto, se o mercado cair para tanto, como é que vai, o que vai entrar, o que vai sair, isso daí é importante. Muito bacana. E teve uma outra colocação aí que você fez também, que é legal, porque a gente está sempre pegando esse dinheiro, esse fluxo do mercado, e comprando as opções ali que, que, ninguém acredita, né, que nem a Petrobras lá, ela estava a R$29, eu comprei a opção que dava o direito de vendê-la a R$19, e aí todo mundo fala, você está louco comprando esse negócio aí? Mas deixa lá, porque as coisas que mais dão dinheiro, são as coisas que são mais desacreditadas. É. E isso não só no mercado. E chegou até 12, né? Caiu para 12, se eu não me engano. Caiu para 12, eu não me lembro se foi abaixo disso, mas, cara, foi, arrebentou, né? E, e eu falo assim, não só no mercado, mas na vida também, né, as coisas que mais dão dinheiro, são as coisas mais desacreditadas, que as pessoas, menos acredito que as pessoas mais vão te julgar, possivelmente você está no caminho certo, daquilo que você está fazendo. É, é isso mesmo. Depende do que é, né, se é ilícito ou ilícito, mas... Ah não, mas se é ilícito, ou se é ilícito, você vai ser cobrado por isso. Sim, uma conta chega, né? Vai ser cobrado por isso. Mais sendo ou mais tarde, mas vai ser cobrado por isso. E, Eric, o que você tem mais de dúvida aí? Qual que tem mais, tem mais alguma coisa confusa para você? Não, o que eu ainda fico na dúvida, né, é do, realmente, do timing, né, o tão comentado timing, eu acho que é a dúvida de muitos, né, e eu acho que não só a minha, né, o mercado tem essa dúvida, né, por isso da exposição, né, você está posicionado, né, exposto, tanto para alta quanto para baixa, né, e com o gerenciamento de risco e as suas travas, né, mas o timing de mercado, eu acho que ainda é o santo grau aí, né, a ser buscado, né. É, tem estratégias que já tem o seu timing definido, né, um spread calendário, um lançamento coberto, um lançamento sintético, mas o que, acho que talvez a reação que você vai ter frente às movimentações do mercado, acho que é a grande dúvida que surge, né, eu acho que você tem que fazer assim, um plano A, que é montar estratégia lá, der certo, e aqui você bota, sei lá, um plano D, que é o pior cenário da estratégia, bota no meio do caminho o B e o C, quais são os manejos que você se permite fazer no meio do caminho. E aí, se ele, se não der certo, nem A, nem B, nem C, você tá no D, que é o que você já sabe qual o seu pior cenário, seu risco máximo na estratégia. Certo, bacana, que é o provisionamento, né, que o Davi deu essa dica, né, pra gente. É o Alan, né. Alan, Alan, bacana também esse insight de manter uma reservinha lá, pra se escapar do direcional que você tava esperando ali, você ter o plano D pra agir. É o provisionamento pra você se permitir a fazer os manejos, né. Esse manejo. Você não ficar sem a possibilidade de manejar e contornar a situação. Sim, sim. Muito bom. o legal de opções também é essa possibilidade, né, de você dar uma distorcida ali, uma contorcida na estratégia, tentar espremer ali o pano, né, até não sair mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Isso. É, e bacana que eu ouvi você falando isso já também, que a todo momento, né, do exercício, né, a qualquer momento ali do exercício, você sempre tem uma taxinha pra estar buscando no mercado, né. Então, é sempre estar atento a essas oportunidades, né. Se você não fez, ainda há tempo. Corre lá pra plataforma, lá, vai estudar que tá passando tempo, você pode tá deixando de pegar alguma taxinha do mercado. Pois é, enquanto a gente tá aqui, ó, a gente tá entrando valor extrínseco na conta. É, nem fala, eu tô de olho aqui no IBOV subindo agora. Beleza, então, cara, eu adorei conversar com você aí, prazerzaço, prazer enorme mesmo. Eu fico muito feliz aí de estar tocando esse projeto, de estar podendo bater esse papo. Eu aprendo muito, né, e eu tenho certeza que a gente consegue transmitir muito conteúdo, muito conhecimento pras pessoas. Acho que essa é a nossa maior missão, né, de poder transformar a vida das pessoas com um pouco de educação financeira, com o conhecimento que a gente tem. Eu acho que o país precisa disso, né, uma coisa que não é ensinada no... Não tem no ensino de base e que é fundamental, né, pra que as pessoas possam ter uma condição melhor, possam trabalhar melhor o seu capital, né, e possam ter também oportunidades aí que o mercado nos dá aí todos os dias e fazer da maneira certa, né, frente a tantas informações, tantas coisas que são erradas, que estão sendo repassadas por aí, a gente poder fazer o certo, fazer a nossa parte, né. Nossa, nem fala, levar o conhecimento, né, levar o conhecimento. Isso é fantástico. E parabéns, né, pela sua atitude, parabéns pela sua didática, né, e, poxa, é fantástico. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, falando com você. Já te conheci, né, ao vivo, né, e, poxa, muito obrigado. Obrigado também por cuidar de outras pessoas que eu sei do engajamento que você tem social também. Então, poxa, muito obrigado por fazer a diferença, né, precisamos de muitas pessoas assim. Com certeza estamos formando muitas pessoas assim na nossa comunidade, né, com conteúdo também. A minha missão maior é essa. E valeu, cara, um brigadão aí, prazer enorme te conhecer, e é isso. Muito obrigado, Leão. Galera, muito obrigado aí pela participação, pela companhia. Deixe o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, coloca aqui nos comentários qual a parte que você gostou mais, que você achou mais interessante, e a gente se vê aí no próximo Descomplicando as Opções. Valeu, galera. Valeu, Eric. Um abração. Descomplicando as Opções